Que alegria, que alegria, como dissemos ontem, hoje pela manhã, estar aqui, participar desta conferência missionária, aprender, ser edificado também, compartilhar com alguns irmãos, ouvir também experiências de outros, isso nos faz muito bem ao coração. Que bênção, termos esta liberdade em nosso país, de celebrar o Senhor, de termos as portas do templo abertas, de podermos educar e criar os nossos filhos livremente no caminho do Senhor, de apresentar o Evangelho a elas, enfim, tantos privilégios que nós temos e que nós não podemos abrir mão deles, para a glória do nome do nosso Deus. Queremos, mais uma vez, agradecer imensamente ao pastor Fábio, ao pastor, ou me fugiu o nome, Robson, ô, perdão, pastor Robson, ao conselho que nos convidaram, ao Ministério de Missões, enfim, nossa gratidão por esse tempo aqui precioso, agradecer as irmãs e irmãos que fizeram o almoço de hoje, estava realmente quem não veio perdeu. Tinha um, não vou dizer quem, mas tinha uma pessoa do meu lado, comeu, depois ele foi lá e comeu tudo de novo. Eu, como visitante, fiquei meio constrangido, mas a vontade era comer mais, brincadeira. Aquela farofinha maravilhosa, tudo estava delicioso, feito com muito carinho, então, bênção demais, bênção demais. Eu gostaria que vocês orassem por um bebê que nasceu na segunda-feira passada com 22 semanas, 580 gramas, cabe na palma da mão, neto de um presbítero lá da igreja de Vitória, onde eu pastorei, do presbítero Jurassi. Eu fui visitá-la e ela contou lá a sua história, seu drama, mas ela está firme, confiante no senhor, ela mora em São Paulo com seu esposo e agora vão passar praticamente três meses lá em Vitória, ela estava lá visitando os pais e ganhou o neném prematuramente. Pequeno e guerreiro Antônio. Então, ore pela Mariana, pelo Rafael, os pais, pelas famílias, neto do presbítero Jurassi, lá da nossa igreja. Deus é capaz, suficientemente capaz, para manter a vida desse pequeno e ele se desenvolver e crescer saudavelmente para o louvor do nosso Deus. Então, ore por isso. Antes da gente expor um texto bíblico, eu gostaria de mostrar o restante das fotos que nós mostramos ontem à noite, rapidamente, para que vocês conheçam um pouquinho do trabalho e orem por nós. Nós estamos lá no sul da França, na cidade de Marseille, a cidade que tem 900 mil habitantes, é a segunda maior cidade da França, perdendo apenas para Paris. Pode passar. Essa a gente falou ontem e a gente só vai falar sobre algumas. Mas aí é o centro da cidade, onde a cidade começou, uma cidade de 2.650 anos, a mais antiga cidade da França. Aí a nossa cidadezinha, do lado de Marseille, faz parte da grande Marseille, que se chama Alô. Você pega o telefone e diz Alô. É o nome da nossa cidadezinha. Pode passar. É uma cidade também medieval. Eis aí a nossa catedral. É a igreja que nós construímos na garagem da casa. Em cima é a casa pastoral. Esse é o nosso grupo. Com exceção aí, praticamente, de todas as crianças que são visitantes. Pode passar. Nosso estudo bíblico. Reunião de oração mensal. Temos uma reunião durante o dia e esta mensal. São as irmãs da SAF, vamos dizer assim, que desenvolvem um trabalho de artesanato. Esse é o departamento infantil, que a Priscila cuida deles. Esse é um curso de Cozinha em Fé, da nossa igreja, uma estratégia de evangelização, feita pelo nosso presbítero. E aí, esta é uma outra estratégia de evangelização. Como dissemos, eles amam o Brasil. Então, a gente faz, já vamos para a terceira edição, uma festa do Brasil, uma noite brasileira. E aí, se vocês conseguirem ler, está escrito Suá Rê Brasiliana, uma noite brasileira. A gente apresenta o Brasil culturalmente, geograficamente, culinariamente. E a gente sempre termina falando do Brasil religioso, do Brasil presbiteriano e da nossa fé. E a gente, então, de alguma forma, fala da nossa fé em Cristo Jesus. E a gente sempre tem muitos amigos, muitos vizinhos que participam. A Priscila, depois, antes, mas depois, ela se desdobra fazendo os quitutes regionais. E aí, depois, a gente come e estabelece relação, amizade com esse pessoal. A gente tem a intenção de transformar essa festa em uma festa das nações, uma festa missionária. Essas jovens são jovens muçulmanas, junto com esta jovem mãe muçulmana. Elas são argelianas. A igreja é de franceses para franceses. A gente não tem nenhuma vocação, a princípio, para trabalhar com muçulmanos. Não é o nosso foco, mas a Priscila trabalha como voluntária na Cruz Vermelha Internacional, exatamente para praticar o francês e para fazer amizades. E esta mãe trabalha lá também como voluntária, de quando em quando elas vão à igreja, nas atividades e tudo mais. Há uma carência enorme de liderança, de formação lá na nossa denominação, na igreja irmã da IPB. Então, a gente criou um curso, se formar para servir, ao invés de fazer apenas com uma pequena igreja, a gente faz com cinco, seis igrejas da região. E isso tem ajudado bastante. A gente trata de diversos temas, como evangelismo, liturgia, liderança, eclesiologia, enfim. Chama alguns professores da faculdade de teologia, enfim. Então, tem sido uma grande bênção. Já vamos também para a terceira edição. Pode passar. E aí a gente tem uma média de 15, 20 alunos. Ao invés de 3, 4, a gente otimiza tempo, espaço e o material humano. Essa é uma outra estratégia. Lá em Marseille, todo ano acontece uma feira enorme, com mais de 200 barracas, onde eles vendem tudo usado. Pode voltar. Deixa nessa aí um pouquinho. Eles vendem tudo usado de eletrodoméstico à roupa infantil. Você, com 50 euros, você faz assim uma festa. Você, com 200 reais, você faz uma festa. Você quase equipa uma casa. Brincadeira, mas dá para comprar muita coisa. E aí a gente põe a nossa barraquinha e oferece um café por um sorriso. É o que está escrito ali na placa. E oferece café, bolo, água, enfim. E muita gente se achega à barraca. Alguns vão tirando moeda para pagar o café e a gente diz que é de graça. E eles dizem por que é de graça. Porque o francês gosta de pagar tudo. E aí a gente anuncia a graça de Deus. Então é só uma estratégia. E a gente oferece literatura e tudo mais. Sempre muito bacana esse trabalho de evangelismo. Esse é um outro trabalho que a gente faz com as crianças, num parque. Tudo lá tem que ser com autorização. E a gente faz uma panfletagem nas escolas, também com autorização. E esses jogos são jogos de madeira gigantes. Pode passar a próxima aí. Vejam o tamanho das varetas. Até nós, adultos, gostamos. E os pais se inscrevem. E há sete pequenos estandes. E eles, então, brincam durante a tarde toda. E, de tempos em tempo, uma pessoa especializada vai parando nos estandes e contando histórias bíblicas por dois, três minutos. Tudo muito rápido. E, ao final, elas lancham e levam todo um kit com histórias bíblicas e o material da igreja. Muito bacana isso. E esta foto é emblemática porque foi o nosso primeiro batismo infantil. Agora, no mês de maio, e com este batismo do Rafael, o departamento infantil da nossa igreja cresceu 50%. Extraordinário. Vocês estão rindo? 50% com um batismo. Quando eu olho essas crianças todas aqui, eu fico assim, ah, Deus, envia casais lá, com filhos, casais que queiram ter mais filhos. E, ontem, eu dizia que a gente tem orado por isso e Deus nos enviou um casal. Nos enviou Abraão e Sara. Os dois juntos têm 188 anos. Eu falei, ué, a oração foi, né, Deus ouviu erradamente a oração. Estou pedindo casais novos, Deus manda Abraão e Sara. Mas Deus tem um senso de humor enorme, né. E eu falei, Deus, eu poderia ter mandado seis casais de 30. Ainda sobravam oito anos ainda. Mas eles estão lá, firmes e fortes, né. E a gente tem feito estudo bíblico com eles. Mas eu continuo orando, Deus, olha, responde certinho. Responde certinho, manda casal novo. Deus mandou essa bênção, batizamos no mês de maio. E agora, na próxima foto, que é a penúltima, o departamento infantil cresceu mais 50%. Então, no final deste ano, o ano lá termina em agosto, né. Já começamos lá o novo ano, agora em setembro. Neste ano que terminou, o departamento infantil cresceu 100%. Olha que bênção, éramos dois, terminamos o ano com quatro. E tem uma frequência de um pai africano com três filhos pequenos. De tempos em tempos ele vai, né. E desses três, dois são autistas. Esse menino, o Milan, é alguém que encheu nosso coração de alegria e sou tudo da minha esposa. A próxima foto que você pode mostrar, nós recebemos também a sua irmã, essa adolescente, uma Elisa, uma gracinha, e recebemos seus pais como membros da igreja. Então, o departamento de adultos cresceu 10%. Olha, 10% para um contexto europeu, francês, é um crescimento extraordinário em um ano. E 100% para o departamento infantil, eu estou glorificando a Deus. Quase um avivamento. Mas esses dois foi uma grande bênção, porque nós fizemos catecismo com ela durante seis meses. E a Priscila resolveu fazer catecismo com o menor, que não precisava, era batismo infantil, ela era profissão de fé. E foi uma experiência fantástica, porque os pais achavam que ele tinha um problema, tinha muito cuidado com ele, ele nasceu com um problema, uma cabeça um pouquinho maior do que o normal e tudo mais, muito tímido por conta disso. E a Priscila se identificou com ele, e ele com a Priscila, e ele se soltou, e ele tem aprendido algumas palavras, algumas frases em português, e houve uma identificação enorme entre eles. E o mais bacana de tudo é que os pais ficaram muito felizes com essa identificação e com esse crescimento do Milano. E durante a Páscoa, os pais ficaram muito contentes, porque a Priscila apresentou o plano da salvação para ele. E ele aceitou Jesus. E ele aceitou Jesus num sábado de Páscoa. No domingo, ele estava na igreja, a Priscila dando aula para os outros meninos, e para ele, a Priscila apresentou o plano da salvação para os meninos, e um deles aceitou, a outrazinha disse, pazancó, ainda não, com quatro aninhos para cinco, e ele disse, mas eu já aceitei ontem. Eu já aceitei ontem. E passadas umas três semanas, Priscila dando aula para eles de novo lá na Escola Dominical, e falando de Jesus, apresentando Jesus, apresentando o plano da salvação, e ele pela terceira vez diz, eu já aceitei Jesus. Para um menino de oito anos, ele está firme. Tem sido uma grande bênção. E orem por isso, para que Deus envie casais mesmo com crianças, com adolescentes. É a nossa primeira adolescente. Então, é uma grande bênção, Deus tem estado conosco ali. Então, nosso clamor e nosso desafio é que você se torne nosso parceiro em oração. Eu acredito que você tenha recebido um imã de geladeira, missionário sem imã de geladeira não é missionário. E a identidade do missionário é um imã de geladeira. E a segunda identidade do missionário é um marcador de livro. Acho que você também pegou, e no marcador de livro tem as nossas informações, o WhatsApp, enfim. Então, ore por nós. Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus. Obrigado.